Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Nosso vídeo hoje é sobre um tema que eu acredito, se não for o preferido, acredito ser um dos temas mais caros para quem gosta de conversar muito sobre charuto, muito profundamente, quem é aquele geek, o cara mais dedicado aos estudos e a informação no nível mais profundo a respeito de charuto e tabaco. E vocês já viram no título, já promovi o vídeo, é o Plum e Mofo. Há muito tempo que eu quero fazer esse vídeo, já vim planejando fazê-lo, tem ele aqui no roteiro dos vídeos e tudo, mas sempre soube que seria um vídeo que eu tomo um pouco de tempo na preparação, até eu organizar tudo o que eu queria falar, checar informações e tudo, mas o que antecipou, o último empurrãozinho que eu precisava para fazer o vídeo, eu recebi no grupo de WhatsApp do Mr. Charuto, o Mr. Charuto Chat, onde dois membros do grupo, o Bruno Guedes e a Maria Oliveira, eles começaram entre si a trocar umas mensagens sobre um vídeo e um artigo que eles assistiram e leram a respeito de Plum. Isso foi o quê? Um mês e meio, dois meses atrás. E a quantidade de comentários, a intensidade da participação dos outros membros me chamou a atenção, foram centenas de mensagens que o pessoal começou a trocar, cada um com a sua opinião, opiniões completamente diferentes, inúmeras dúvidas, o que mais me chamou a atenção também foi isso, foi a quantidade de dúvidas, mas muita opinião e opiniões, às vezes, antagônicas. E eu falei, pô, eu acho que eu posso colaborar, posso também colocar a minha opinião, que não é nada mais do que isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu não vou aqui ensinar nada, eu quero até dizer, porque eu estou pondo ênfase nessa palavra, ensinar, porque eu não estou aqui para defender ponto de vista, assim como o canal Mr. Charuto, todo o projeto Mr. Charuto, tem a independência financeira de fábrica, de loja, de representante, revendedor e tudo mais, também tem a independência das ideias que eu falo. O que eu falo aqui são coisas que eu penso, eu não estou aqui representando escola, instituição, associação, grupo, nada disso. Eu falo de charutos não cubanos porque essa é a minha experiência, eu vivo num país onde não se vende charuto cubano. Então, e o tempo que eu fumo e tudo que eu já procurei de informação e tudo mais, eu organizo e compartilho com vocês. Então, eu não estou aqui dando aula ou ensinando. Agora, deixa eu falar porque esse ensinar, que eu enfatizei ensinar, porque no comentário do vídeo de perguntas, uma pessoa comentou que eu estava ensinando errado. Aí eu expliquei isso que eu acabei de explicar aqui agora, e o comentarista lá não entendeu e tal, não sei, talvez tivesse só com uma postura mais provocativa e ficou por isso mesmo. Mas a ideia é essa, lembrar para vocês que eu estou aqui apenas falando o que eu acho. E o bacana disso e a proposta do canal Mr. Charuto é que vocês também falem o que vocês acham. E quem assistir ao vídeo e ler o comentário de vocês vai chegar na sua própria opinião. Quem sabe nós dois vamos ser úteis para essa pessoa adquirir conhecimento e ser capaz por si só de formar uma opinião que é só dela, útil para ela e vai trazer benefícios para ela e ela também compartilha depois. Então, é esse que é o plano do canal Mr. Charuto. Não é ensinar. Eu não estou dando aula, não estou dando palestra. Estou só compartilhando o pouco que eu sei com vocês e esperando o retorno de vocês. quando eu falo em quase todos os vídeos do canal e do projeto. Tá certo? E esse tema, mofo e plumo, a gente poderia condensar ele num vídeo de 30 segundos. Tipo assim, um deles é indesejado, nocivo e facilmente de ser evitado nos seus charutos. O outro é fugaz, é misterioso, meio mítico. Até se duvida da existência dele. Mas, certamente, ele é inócuo aos seus charutos. Ele não altera o sabor dos seus charutos e nem o estado dos seus charutos. Claro que o primeiro é o mofo e o segundo é o plumo. Pronto, está fechada a informação sólida a respeito desse termo. Não tem mais o que dizer do ponto de vista objetivo. Mas, tem o subjetivo, todas essas interpretações, todas essas opiniões a respeito, principalmente, do plumo. Apesar de ter gente que minimiza a importância negativa do mofo. Mas, esse lado mais atraente, esse lado mais que leva para a discussão, é exatamente a diferença de opinião, a diversidade de opiniões. E isso é que torna o tema fascinante. E é por isso que a gente está fazendo o vídeo e nós vamos falar longamente sobre ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ver nessa foto que eu estou mostrando aqui, esses dois charutos, um do lado do outro. Eu postei essa foto, dois dias atrás, no YouTube, no meu, no canal Mr. Charuto, na página da comunidade. Postei, acho que no WhatsApp e no Facebook, em alguns grupos e na página Mr. Charuto. E perguntei o seguinte. O que estes dois charutos apresentam? Estariam ambos passando pelo mesmo processo? Eu vou pegar aqui só algumas, só de um dos grupos que teve mais respostas. Vou pinçar umas aqui. O da direita, eu tenho charutos assim. É normal. O da esquerda, eu nunca vi. Mas parece que está mofado. Um outro disse, para mim, é Blum nos dois charutos. Um terceiro comentário. Os dois apresentam mofo. Parece que tipos diferentes em cada um. Blum é mito. Um outro disse, tudo é mofo. E disse também, completa, que Blum provavelmente é uma invenção de tabacaria para vender tabaco mofado. E aí vai mofo, Blum, um azul, o decaia. E a gente viu que teve, de novo, vou colocar a foto, a comparação entre os dois charutos. Disseram, às vezes, que o da esquerda era mofo e o da direita, Blum. E o inverso também foi dito. Então, ninguém está errado. A pessoa pensa assim. A pessoa acha que é isso que acontece. Ok. Não merece nenhuma crítica por pensar assim ou pensar assado. Mas vamos tentar informar as pessoas para que as pessoas pensem e, de repente, mudem seu ponto de vista. Eu quero, antes de entrar no tema propriamente dito, que essa introdução está longuíssima, dizer que provavelmente eu vou chamar mofo de moldo. Porque moldo é mofo em inglês. E é mais usual para mim usar a palavra moldo. Eu vou me policiar, mas não sei se eu vou dar conta. E também que Plum e Blum são exatamente a mesma coisa. São palavras sinônimas e as duas são usadas no linguajar dos cigarros, com a mesma finalidade, significando a mesma coisa. Então, gente, vamos agora entrar de cara nesse mundo aí meio misterioso e tão negativo do mofo e misterioso pelo lado do Plum. Bom, esqueci de falar, não posso deixar de dizer. O charuto que eu estou fumando é um Hammer and Sickle Trademark. É aquele famoso, muita gente conhece, famoso, não sei se é, que é que tem a band, que tem a foice e o martelo. E esse é o Maduro, é o Trademark Maduro. Bom, então, gente, vamos começar falando do mofo. O mofo, ele é um fungo. E todo fungo se prolifera através de esporos. Quer dizer, é uma proliferação muito fácil. É no ar, qualquer movimento, esses esporos mudam daqui para ali e contaminam tudo e ficam latentes até existir uma condição que favoreça ao crescimento, ao desenvolvimento desse mofo. Existem, acho que, mais de um milhão e meio de tipos de mofo, de fungos que geram mofo. E, para se desenvolver, eles precisam de um determinado ambiente. E esse determinado ambiente é muito fácil de ser encontrado dentro de reúmidores ou winodores, ou mesmo os tupperware, que são aquelas caixas de tupperware. Que é alta umidade, alta temperatura e, desculpa, escuridão. Então, esses três elementos são muito, são os elementos preferidos, compõem a situação preferida pelo fungo para se desenvolver. Existem um milhão e meio, ou mais, de tipos de fungo. E há fungos que são maléficos para a saúde do ser humano. Há fungos que não, que são dádivas, como, por exemplo, os fungos que são usados na culinária. Em queijos, por exemplo, a gente consome fungos sem problema nenhum. Só que os que apresentam no charuto, a maioria das vezes, não são fungos maléficos, né? Fungos que fazem mal à saúde. Fazem muito mal à saúde, ou são venenosos, né? Normalmente não são esses, mas sempre farão mal, algum mal para nós. E eles se apresentam, vocês vão ver algumas fotos aí, que eu vou colocar durante, para ilustrar o que eu estou falando. Eu vou até olhando as fotos aqui, no computador, para eu não esquecer quais são as fotos que eu tenho para colocar e o conteúdo delas. Então, vamos lá. Primeira coisa, a forma que ele se apresenta no charuto. Dificilmente o mofo vai se apresentar no charuto por igual. Ocupar toda a extensão do wrapper, do charuto, e cobrir esse wrapper de uma forma homogênea. A não ser que a infestação, o mofo esteja tão alto e tão desenvolvido, que ele tome conta do charuto. Isso é muito raro, mas acontece. Se você largar por meses, vai acontecer isso. Mas como que ele se manifesta é desse jeito que a gente vai ver nas fotos. De uma forma mais localizada, são manchas que estão normalmente pequenas manchas que se agrupam aqui e acolá. E grupo 4, 5, umas maiores e umas menores. Elas têm uma coloração normalmente variando ali. É um branco esverdeado, azulado e amarelado. E elas são manchas 3D. Elas têm relevo. E elas lembram pequenos pedacinhos de algodão. Porque tem uns filamentos que saem. Não sei se a palavra técnica é essa. Umas perninhas, uns bracinhos, vamos dizer. Que lembram um pedaço de algodão bem pequenininho. Que tem seus tentáculos avançando para lá e para cá. Em torno do centro dessa bolinha. E esses tentáculos são meio que raízes que esse fumo tem. E ele pode penetrar além da espessura da folha do wrapper. Normalmente eles são difíceis de tirar. Vamos supor que o seu charuto tenha. E você faz assim. Ele não sai facilmente. Ele até sai, mas vai ficar alguma coisa. Você tem que tirar com mais... Fazendo um pouco mais de força. Um pouco mais de fricção. E esses tentáculos, mal usando a palavra. Eles vão meio que ancorando dentro do binder e fila. Dos fumos do binder e fila do seu charuto. Então se mesmo você removendo o que está no wrapper. Pode existir ainda presença de fumo na parte interna do charuto. E você não vê. Você nem sabe que ali tem o fumo que você está tentando eliminar. Tá certo? O charuto, o mofo, desculpa, sempre... Ele vai aparecer, diferente do plume, ele vai aparecer no pé do charuto. Aqui dentro. Por quê? Porque ele penetrou e chegou até o lado externo. Então se você vê uma mancha branca com essas características que eu disse. No pé do charuto, seu charuto está seriamente comprometido. Porque já houve a contaminação interna dos tabacos dentro do seu charuto. A ideia que você tem, a ideia que eu tenho é o seguinte. Charuto com o mofo, seja externo ou no pé, não se deve fumar. Você vai, infelizmente, com dor no coração, jogá-lo fora. Aí você deve estar perguntando, será que ele nunca fumou um charuto com uma farda? Claro que já fumei. É óbvio. Altera o gosto? Altera. Muda, dependendo do grau de infestação, vamos chamar assim, fica... Fica... Perde o sabor do tabaco e se torna uma outra coisa. Difícil falar que tipo de sabor que é. Não é um sabor, que eu já falei várias vezes, do fumo envelhecido. Que lembra alta umidade e tem gente que chama de terra molhada. Não é isso. Então às vezes você fuma um charuto e fala, nossa, está com cheiro meio de mofo, de terra molhada. Pode ser que você está fumando um belíssimo charuto com fumo envelhecido. E um charuto de um fumo mofado é completamente diferente. Não tem como explicar. É horrível a sensação. Eu já fumei uma vez um bem mofado para experimentar, para ter a certeza, para se conhecer o sabor. E arrependi amargamente, literalmente amargamente. Foi horrível a sensação. Foi um charuto bem vagabundo, um charuto de baixíssima qualidade. Mas estava muito mofado. Foi terrível o que eu senti. Ah, agora estou falando assim, eu já fumei e não passei mal, não tive problema nenhum. Então, mas para que fazer isso? Para economizar o valor que você pagou em um charuto só? É tão fácil evitar ter mofo no seu charuto, que eu acho que não vale a pena. Vale a pena mais você investir num bom sistema de armazenagem, do que, Ah, eu não vou jogar fora um charuto que custou x, porque eu não quero perder essa grana. E não faz mal, mas também não quer dizer que toda vez que você fumar um charuto com mofo, você vai dar sorte de não ter um mofo ali presente, que não seja um mofo que faça mal para a gente. De novo, eu vou citar os queijos. A gente tem, por exemplo, o queijo gorgonzola, tem o fondambert, que são queijos que têm fungos ali dentro, mas são fungos controlados, fungos conhecidos, propositalmente colocados nesses queijos. E são culturas desenvolvidas com essa finalidade, apuradas, diferente do fumo, do mofo, que aparece nos seus cigarros. Então, não vale a pena, eu acho, de forma nenhuma você fumar. E é fácil de identificar. Nessas fotos aí, não dá para ter dúvida de que aquela mancha branca no seu cigarro não seja molde. Não há como você ficar em dúvida daquilo. Pelas características que ela apresenta e por toda a informação que existe hoje a respeito de cigarros em molde. Então, eu acho que é injustificável você ter e imperdoável você fumar um charuto com um mofo. Para evitar, é muito simples, para evitar um mofo nos seus charutos. Tenha o seu sistema de armazenamento funcionando com aquele intervalo de segurança. Se vocês não souberem qual que é, tem um vídeo, vou colocar o card aqui. Tem um vídeo, sarutos e umidade, que é uma série de vídeos, são três, eu acho, em que eu falo sobre isso. Mantenha dentro desse intervalo de segurança e não vai ter problema nenhum. Renove o ar do seu reúmedor, sei lá, uma vez por semana, deixa aberto um pouco, troca os charutos de lugar, movimente e faça a inspeção dos seus charutos. Isso não faz mal nenhum, só vai trazer benefícios para a armazenagem dos seus charutos. E agora, eu acho que é a questão principal para você evitar o mofo. Não use umidificação em um sentido só. Aquela umidificação, aquele artefato, seja ele adquirido ou caseiro, que só coloque umidade. Aquelas esponjas verdes não são para charuto. Aquelas beads que você coloca na água, reidrata, e elas são pequenininhas, você põe na água, elas ficam enormes e ficam soltando umidade. Aquilo também não é para charuto. Aquilo é um convite para o mofo. Esses dois produtos que eu mencionei são feitos para a indústria de floricultura. Não tem nada a ver com charuto. É só um produto barato, um produto que vale a pena para o fabricante de húmedo colocar para incrementar o produto que ele está te vendendo. Mas ele está te vendendo um problema. Então, nunca use isso. Use, ou tem aquele cigarro Oasis, que são os eletrônicos que controlam a umidade, tem umas beads também que controlam a umidade. Mas, e tem o bôvera. Todos esses três que eu falei agora por último são instrumentos de controle de umidificação e não instrumentos de umidificação. Eles controlam emitindo e absorvendo umidade dentro de um percentual que você, já determinado, aquele percentual que você prefere e que você sabe que é o bom para o seu sistema de armazenagem. Então, resumindo, use sistema de controle de umidificação, que são aqueles de duas mãos. O bôvera é um, de longe, o mais fácil, o mais simples e um com preço excelente. E resultados impecáveis. Não vale a pena tentar outra coisa. Agora, por qualquer motivo, você quer usar um sistema de uma mão só, de umidificação, seja vigilante. Preste atenção diariamente com a umidade que está, verifique o seu sistema, faça de tudo, verifique seus charutos para não correr risco. Use água destilada, é a melhor opção. Por exemplo, a gente que fala de água filtrada, água da torneira, é bobagem usar água destilada. Ok, você usa, funciona para você, não tem problema nenhum. Agora, a água destilada vai te dar mais segurança. Porque os minerais que estão nas outras águas que não na destilada, eles também vão colaborar para a formação de molde dentro do seu sistema. E uma outra coisa também, o hygrometer, o aparelho de leitura da umidade. Use um digital. Aqueles redondos, de agulha, eu nunca vi um confiável. Não sei se existe no mercado algum. Eu sei que existe alguns que você pode aferi-los, mas não sei se eles são confiáveis. Então, a minha sugestão, compre um que você possa regulá-lo, possa aferi-lo digital. Eles são super tranquilos. E junto, tem um termômetro para manter conhecimento sobre a temperatura em que estão os seus charutos. Porque aí você vai ter os dois, umidade relativa e temperatura controlados. Lembrem-se que a umidade é relativa à temperatura. Quando aquele número varia, o percentual de umidade varia, é um reflexo da variação da temperatura. Também nos vídeos de charutos e umidade eu falo sobre isso. E, finalmente, o bôlvera recarregado não é um fator de criação de mofo, desde que carregado de acordo e recolocado dentro do seu sistema, quando ele está já seco do lado de fora. O papel que o envolve não está úmido mais. Não se deixe levar pela indústria de bôlvera, que diz que ele não é recarregável. Ele é recarregável, sim. O recarregamento faz parte do processo de funcionamento dele. Desde que feito corretamente, não vai desequilibrar a sua umidade relativa dentro do seu sistema. Então, por isso é que eu falo, o mofo é indesejável e ele é fácil de ser evitado. Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho meio desagradável de dizer, desagradável de ouvir. Mas, para mim, mofo é sinal de descuido com charutos. Se você tem mofo dentro do seu rímel, você foi descuidado. E é muito fácil de você ter cuidado. Não é nada de outro mundo, você não vai estar construindo um satélite, fazendo uma cirurgia cardíaca. Cuidando bem do seu charuto, se mantendo esses padrões aí, esses aspectos do seu charuto, do seu rímel, sob controle. É muito simples e você não tem dor de cabeça. Tá certo? Eu me esqueci de dizer uma coisa antes da gente ir para o pluma, a respeito de molde. Tem, isso aí já é mais para o lado do produtor de tabaco, um termo chamado de blue mold, que é mofo azul. Ele não acontece nos charutos prontos, ele acontece na plantação, nas folhas. É uma praga agrícola. Essa praga, ela transforma áreas da planta em manchas meio marrom, meio seca, como se ressecasse e ficasse um pouco azuladas também, daí chamada de blue mold. Elas transformam, fazem que as folhas que elas atacam serem inapropriadas para a fabricação de charutos. Isso é terrível, é uma praga que destrói plantações, um prejuízo louco para o produtor, mas não se aplica a esse mofo, a palavra mold, que você porventura vai encontrar em charutos já enrolados. Agora sim, vamos passar o pluma. Bom, agora vamos lá, vamos falar da estrela da companhia, o pluma ou bloom. Bom, esse fenômeno é uma ocorrência natural ao tabaco. Explicando ele, o processo, a mecânica do pluma é o seguinte. Os óleos do tabaco, que são naturais, a folha de tabaco, eles exudam para a superfície da folha, em forma de grão, quando ele se cristaliza. A melhor explicação para exudar é transpirar. Eu acho que dá aí para a gente fazer uma imagem bem clara do processo de formação do bloom. Imagina que nesse processo de transpiração, o óleo cristaliza e chega à superfície, sólido, em grãos que se assemelham a grãos de açúcar, em forma e em aspecto visual. E em tamanho, talvez sejam menores do que os grãos de açúcar. Tem gente que diz que é o momento em que o charuto, o tabaco, conversa com a gente. Que é o charuto agradecendo a todos os cuidados que foram dispensados a ele. É uma bela imagem, uma imagem poética. Eu acho bacana e tudo mais, mas eu acho que não representa, é uma imagem poética apenas, é uma licença que se tem de licença poética. E que também dizem que o charuto é o momento exato, o melhor momento para se fumar o charuto, que os sabores estão no ápice. Isso eu acho bem discutível, na verdade. Eu não acho que tenha nenhuma poesia, mas o que pode ter aí é uma desinformação no fundo. Porque a gente sabe que são os óleos que dão sabor. Então, se esses óleos exudaram para a parte externa do charuto e foram removidos, eles não vão ser mais sabor. Eles vão montar mais presentes, não vão dar mais sabor. Isso é uma conjectura que eu que estou fazendo, nunca li nada a respeito, nunca vi nenhuma outra informação nesse ponto. Mas para mim faz sentido, eu estou usando de bom senso para falar disso. E não de conhecimento, não de pesquisa, nada que vá fora do meu parco conhecimento e enorme ambição de achar que eu conheço alguma coisa. Eu acho assim, é difícil confundir plume com molde, por causa da forma que o plume se apresenta em teoria. Ele se apresenta homogeneamente pela superfície do wrapper. Ele não se aglomera mais aqui do que ali. Os cristais são mínimos, são partículas difíceis de serem identificadas à unidade, a olho nu. Não se apresenta nunca no pé, porque ele está vindo de dentro para fora, ele não está entrando. Então, no pé do charuto você não vai ver nenhuma ocorrência desses pequenos grãos brancos. E eles saem muito fácil. Eles, basta você fazer assim no charuto, que eles saem. Como atingir o plume, ou como que o plume aparece? Ele aparece na situação de armazenagem contrária à situação que gera o morfo. É quando os charutos são guardados na condição propícia, dentro daquele intervalo de segurança, por muito tempo. Esse muito tempo varia. Eu já vi gente dizendo que viu o plume com oito meses, seis meses, e gente afirmando categoricamente que não aparece antes de anos, cinco anos, oito, dez anos. Eu não tenho a menor ideia do tempo necessário para se formar isso, tá? Eu nunca tentei, eu nunca investi nada em formar, fazer plume e tudo mais. E as informações são conflitantes. Exatamente as informações que vocês veem são as informações que eu vejo. E, então, eu não sei dizer qual seria esse tempo de forma nenhuma. Uma coisa que eu sei também é que o manuseio do charuto durante essa guarda vai... Se ele é muito manuseado, mudado de lugar, se ele está dentro do celofane também, vai meio que eliminar a ocorrência do plume, porque essas partículas vão cair do charuto, de cima do wrapper. E você não vai ver. Então, ele tem que ser armazenado por muito tempo com o mínimo de movimento possível, que também nos conta aí que você não precisa rodar o charuto para ter plume. É contraditório com a manutenção do charuto dentro de um critério de evitar o mofo. Então, é tudo meio contraditório. Tem informações muito contraditórias, muito questionáveis, na verdade. Então, vamos dar uma olhada agora em algumas fotos de... De charutos que são, foram fotos... São fotos na internet, nenhuma foto é minha, tá? Que são, teoricamente, fotos de charutos com plume. Uma delas é essa foto que vocês viram no início, né? Quando eu coloquei aquelas duas fotos na rede social. Esse charuto com essas manchas brancas. Mas agora vocês estão vendo melhor aí, com esses pontos brancos. Aqui, depois uma versão dele aceso. E também, aqui, uns belíssimos Fuentes Opus X. Também com uma névoa, né? Com essa... Essa... Neblina, que é uma forma que ele chama também. Esse fog, que fala aqui, em torno do charuto. Que, para algumas pessoas, é a prova, a certeza de que o plume existe. E a sua manifestação visual seria essa que a gente está vendo aí. Eu, mais na frente, vou falar exatamente o que eu penso e tudo mais. Mas essas são algumas... E, por isso, a gente pode comparar também visualmente o molde e o plume. Uma coisa que eu acho bacana de falar sobre o plume, que aceita-se mais normalmente que o tempo para o plume surgir seja de anos. De mais de 5 anos, ou 10 anos, uma coisa assim. Só que, vamos supor, você vai estar envelhecendo os seus charutos. E a gente já sabe que charutos envelhecidos, charutos prontos já, enrolados, envelhecidos, com um período de tempo muito longo, a gente corre um sério risco de perder os sabores desse charuto. Então, se você coloca o seu charuto lá por 8 anos, no 8º ano, você vê uma névoa, você vê um pó branco, que você tem certeza que não é mofo, porque não dá para confundir os dois, mofo é mofo, plume é plume. Você fala, está perfeito, conseguiu o plume e tal, acende o charuto e o charuto pode não ter um sabor. Pode ter sabor nenhum, pode ser um charuto extremamente lavado, em termos de sabor, por causa desse tempo de envelhecimento que prejudicou o sabor do charuto, que é a coisa mais importante que a gente busca no charuto. Então, tem esse lado também do plume, na verdade, ocorrer e ser uma ocorrência negativa, também do ponto de vista do sabor do charuto. Existe também a chance de você guardar seu charuto por 15 anos e nunca ver o plume, guardá-lo em todas as condições em que o plume ocorreria. Por quê? Porque certos wrappers têm mais óleo do que os outros, certas folhas de wrappers são mais espessas do que outras folhas. E isso é um outro fator que vai determinar ou não o surgimento do plume. Charuto, normalmente, o plume vai acontecer numa folha mais escura, numa folha madura, numa folha mais grossa, e alguns fumos são mais propícios para o surgimento do plume. Seria o San Andrés, o Sumatra, são os mais comumente citados como os fumos que dão um plume. Também não sei dizer... E tem um lado visual também, o contraste do grãozinho do plume, que seria da cor de um grão de açúcar, em contraste com o fumo conérica, o contraste vai ser menor. Agora, em contraste com o fumo maduro, vai ser muito mais visível. Então, tem esse lado também da percepção, da facilidade de se perceber. Outra coisa é não confundir plume com tooth. Tooth é uma coisa que eu vejo constantemente. Eu já coloquei várias, dezenas de fotos de plume no grupo do WhatsApp, Mr. Charuto, no mídia social, um monte de coisa. Vocês já viram, provavelmente, vocês que seguem mais o canal e estão no grupo, ou então seguem as páginas do Facebook do projeto Mr. Charuto, já viram essa foto. O plume, o tooth, é um óleo em bolsas dentro da espessura da folha. E ele só é visível quando o charuto é queimado, depois da queima daquela folha de tabaco. Vou colocar a foto aqui, nessa foto é super visível, essa foto é minha, modéstia à parte. E é outra coisa. Talvez, pode ser mais uma conjectura minha, mais um pensamento imperfeito meu aí. Será que não é essa bolsa, não é exatamente essa bolinha do tooth que exuda para fora e a gente vê, para fora do rap, e depois de anos a gente vê ele como plume? Pode ser uma consequência do tooth. E o tooth acontece em alguns fumos. Não acontece em todos os fumos. Então, mais um dado para a gente pensar, avaliar, para chegar às nossas próprias conclusões e não repetir o que você ouve como se fosse verdade. A sua verdade é sua e você que constrói ela aí, ouvindo um monte de opinião diferente e contraditória. Que é o que eu estou tentando fazer aqui agora, ser uma dessas opiniões. Tá certo? Outra coisa também, que eu até vi no comentário, que é coisa de tabacaria, o plume. Eu discordo, respeitosamente, de quem falou isso, porque os vendedores, as pessoas que trabalham, os donos de loja, eles acham, eles não gostam nem de tocar nesse assunto o plume. Por quê? Porque os charutos dentro da tabacaria não podem ficar lá dentro. Eles têm que sair o mais rápido possível. De preferência, recebem hoje e vendem amanhã. Eles não estão ali envelhecendo o charuto. O negócio deles não é envelhecer, não é criar plume, não é nada disso. O negócio deles é receber e vender o mais rápido possível, pelo melhor preço. Então, o pessoal de tabacaria não quer nem ouvir falar em plume. Há quem diga que o plume simplesmente não existe. Que plume ou bloom é invenção da indústria. Teve gente que diz que é invenção de tabacaria, que é só uma invenção dos teóricos, de pessoas que têm um interesse, algum tipo de interesse nessa discussão toda. Uma coisa que não faz muito sentido no mundo concreto do charuto. Tem gente também que fala que é o estágio inicial do mofo. E eu acho que não. Eu acho que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, definitivamente não. Mas são ideias, são entendimentos tão válidos e que a gente tem que ouvir como qualquer outro, desde que não seja simplesmente a repetição de uma coisa que alguém ouviu e está repetindo como um papagaio. Aí, se for só isso, deixa para lá. Agora, se for uma coisa que tem algum fundamento, uma comprovação, uma ideia, uma pesquisa por trás, é muito bem-vindo esse tipo de opinião que pode abrir os olhos da gente e mudar a opinião das pessoas, tá certo? Eu nunca vi um charuto, peguei num charuto que tivesse plume, que eu falasse, nossa, isso é o plume, e limpasse e conseguisse senti-lo, fosse uma coisa tátil. Eu já vi uma vez um depósito de charutos que tem razoavelmente perto aqui da minha casa, que às vezes eu vou lá comprar alguns charutos. Um dos caras que trabalham lá me mostrou, falou, olha, esse charuto, a gente conversando sobre isso, toquei num assunto de plume, porque tinha um charuto mofado lá, aí toquei num assunto do plume, e falou, olha, eu vou te mostrar esse aqui. Abriu uma caixa lá, eu nem encostei, não peguei nem nada, ele não me ofereceu, eu fiquei bem acanhado, fiquei na minha, como se diz, né? E tudo, e tinha uma coisa branca em cima, não deu para perceber muito bem o que era. Não sei se é plume ou não. Para ser bem sincero, não me convenceu muito não, mas é uma... Existe a possibilidade sim. Fabricantes de charutos, blenders, pessoas que vivem há anos no meio dos fumos, da produção de tabaco, tomam alguns, eu já vi depoimentos, que tomam o plume como uma coisa natural, uma coisa que ocorre mesmo, e normalmente eles seguem mais ou menos esses critérios que eu disse, de conservação, umidade, temperatura e tudo, o choque, o movimento, a ausência de celofânico, que isso tudo favorece. Então eles têm o plume como uma ocorrência, que é uma questão de tempo para acontecer. E... não, mas assim, eu não vejo muita empolgação com isso, porque na verdade, se você conseguir o plume ou um charuto, está com o plume, o que é a... isso significa o quê? Isso significa exclusivamente que aquele charuto foi guardado por muito tempo em condições favoráveis de armazenamento. Pode-se dizer que é mais do que favorável, em condições ideais de armazenamento. Daí o fumo foi a... daí que vem toda a poética, né? Que o fumo agradeceu, que o fumo foi capaz de transpirar os óleos, etc e tal. Mas não vai alterar, repito, não vai alterar o sabor, não vai tornar o seu charuto mais saboroso. Pode, talvez, com o tempo que decorreu, você perder os sabores. E aquela ideia que eu tive antes, que se os óleos saíram de dentro da folha, os sabores saíram também. Mas também nada aqui que eu esteja, como eu falei de novo no início do vídeo, defendendo nenhuma escola, nenhuma ideia, só dando mais dados, tá certo? Eu quero mostrar pra você, quero falar aqui primeiro de um vídeo que tem no YouTube. Eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? Vou chamar ele de vídeo número 1, tá? É um vídeo de um jovem senhor abrindo uma caixa de charuto e festejando e apresentando pras pessoas o pluma. E eu vou, aqui eu vou assumir uma posição bem clara, tá? É risível o que ele faz, porque ele está mostrando charutos absolutamente mofados. É, vocês vão ver no vídeo, eu não vou falar mais nada, vocês vão ver, é uma situação lastimável, o engano que esse jovem senhor apresenta pras pessoas. Os comentários, quem souber inglês, o marido dos comentários são inglês, me parece que ele é do Oriente Médio, o dono do vídeo, quem fez o vídeo, o marido dos comentários são inglês, as críticas são inúmeras delas, são assim, algumas são até engraçadas, mas são até desrespeitosas, tá? Mas é terrível o que ele mostra como sendo o pluma. Agora, tem um outro vídeo também, que vai estar na descrição, que esse vídeo dá para dizer que ele convence apresentando o pluma, tá? É um... Acredito que seja também uma pessoa do Oriente Médio, pelo sotaque, em inglês, e é um vídeo, assim, ele é vertiginoso, porque ele mostra folhas de tabaco no microscópio e a câmera está acoplada na ocular do microscópio. E qualquer movimento na folha parece que as coisas estão balançando demais, é uma questão mesmo da ampliação da imagem. Então, é um vídeo chato de assistir visualmente, e o rapaz fala de uma forma também com muito sotaque e tal, mas o link está lá embaixo, eu vou colocar como vídeo número 2, na descrição deste vídeo que vocês estão assistindo. E lá ele mostra uma... Eu vou colocar as fotos aqui, eu vou falando e colocando as fotos. Ele mostra, primeiro, uma foto do fumo de um charuto novo. E a gente percebe toda a textura das folhas, né? Da folha de charuto em questão, e a gente também não percebe nada além da textura, e a gente não vê, pessoal, os veios, as nervuras da folha. Em seguida, ele tem a foto de um charuto de 22 anos, e vocês já podem ver aí alguns cristais brancos em cima da folha. Em seguida, ele mostra imagens de um charuto de 40 anos. A ampliação me parece ser um pouco mais intensa nessas fotos de 40 anos. Não sei se foi uma intenção dele de mostrar os cristais melhor, ou de nos induzir que os cristais cresceram, mas a gente percebe aí cristais nessas duas fotos dos charutos de 40 anos. Bom, eu sou uma pessoa, né? Quem já viu o vídeo aí que eu falo um pouco do meu background profissional e tudo, eu sou um cara que sempre trabalhou com coisa visual. Para mim, a imagem vale mesmo mais do que mil palavras. E aí, eu estou vendo algo chamado diploma. O texto do cara no vídeo é um texto convincente, não é um texto promocional, não é um texto que ele está defendendo isso ou aquilo. Não sei de nenhuma ligação dele com essas associações de charutos que defendem a ferro e fogo, seus pontos de vista. Não percebi nada disso. Acho que realmente ele conseguiu imagens claras e indiscutíveis de cristais em cima da superfície de uma folha, de um wrapper, de um charuto. Ele não mostra o charuto, ele não mostra nada, além dessas imagens bem close-up do tabaco. Mas é o que eu conheço de mais convincente como prova da existência do plume. A princípio, me convenceu da existência do plume, sim. E eu acho que num pensamento lógico, num pensamento de senso comum, de bom senso, o plume é mais do que viável a ocorrência do plume. E tenho para mim que plume não tem nada a ver com molde. Molde é um mofo, mofado. Coisa que já falei como que ocorre. O plume é, se isso tudo que está me convencendo como uma confirmação do plume for fato, é a evidência da transpiração, ou da exudação dos olhos para a superfície do wrapper. Que benefício que traz, que vantagem que tem. Talvez apenas você saber que guardou muito bem o seu charuto durante 10 anos e correr o risco de perder o sabor dos seus charutos. Então, gente, eu acho que é uma... É um tema, sem dúvida nenhuma, fascinante, agravável de se falar a respeito, dar conversas longas, conversas intermináveis a respeito, de um tema que é envolvente, que é um tema apaixonante para todo mundo que está envolvido com o charuto. E essa alma de mistério, é quase como objeto de desejo do charuto. Você ter um charuto com plume, isso é evidente, que existe essa aceitação, esse desejo de se ter um charuto com plume e fumar um charuto com plume, que é mais do que legítimo a gente querer qualidade nas coisas, né? E uma boa armazenagem do charuto significa qualidade. Isso tudo é encantador, e eu embarco nessa, sem dúvida nenhuma. Mas fica aí a minha intenção de ter colaborado com vocês para que vocês tirem as suas conclusões, sempre alerta com quem está ensinando, né? Então, coisa que eu não estou fazendo aqui. Ok? Um vídeo longo, mas eu acho que o tema exigia esse tipo de colocação mais lento, mais detalhado, que eu tanto gosto de fazer. Tá legal? Então, muito obrigado. Assinem o canal. Se acharem que esse vídeo foi bacana, compartilhem na mídia social de cada um de vocês. E espero vê-los na próxima semana, provavelmente com um review. E que até lá, todos fumem bem. Tchau e muito obrigado.